Você está pronto pra se divertir? Claro que sim! Isso é tão legal! Vamos lá! As rodas do caminhão de bombeiro Giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiro Giram pela cidade Ei! Vamos jogar um jogo? Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Eu também ouço! É... Vamos cantar! As sirene no caminhão de bombeiros Faz burro A sirene no caminhão de bombeiros Faz burro pela cidade Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como É splash, splash, splash! Uhul! A mangueira do caminhão de bombeiros Faz splash, splash! Splash, splash, splash! A mangueira do caminhão de bombeiros Faz splash pela cidade Agora eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Ah! É swish, 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 swish! Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish pela cidade O bombeiro do caminhão de bombeiros O bombeiro no caminhão de bombeiros E fugiram pela cidade Isso foi muito divertido! Sim, com certeza! Obrigada, senhor bombeiro!